olá meus amigos espero que todos estejam bem vou dar continuidade a mostrar as flores dos meus cactos e suculentas aqui é o cacto rebucha ele tem uma cor muito viva um laranja maravilhoso ele me faz lembrar aquelas margaridas e íneas são com pétalas muito fofo muito lindo equeveria pulvinata ela tem as folhinhas aveludada e a florzinha também não fica atrás muito linda em forma de sininho tão delicada quanto as folhas muito mimosinha aqui é a equeveria angel é tão delicada como a própria equeveria porque ela é bem 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 miudinha bem mimosinha e eu acho floral também é bem mimosinho bem pequenininho em forma de sininho como são todas as equeverias bom pelo menos que eu conheço né bem delicadinha uma graça equeveria nodulosa ela dá uma haste bem reta observei isso pelo menos nas minhas aqui ela está fechada aqui ela está fechada agora já com as flores abertas também em forma de sininho aqui é aqui é a equeveria chaviana eu acho interessante da chaviana que ela dá esse contorno no final da haste cheia de florzinhas muito linda aqui é aqui é a equeveria imbricata como eu acho essa imbricata bonita a flor dela é que nem a das equeverias também mimosinha bonitinha em forma de sininho aqui ela tá menor aqui ela tá menor a haste tá menor depois eu filmei com a haste maiorzinha muito lindinha tem um tom mais vivo rosinha com amarelo aqui é o cacto dama da noite que espetáculo que é esse cacto quando abre as flores abre só a noite e é uma coisa assim maravilhosa porque tem um perfume muito gostoso e aquele branco assim acho que porque tá à noite a gente coloca luz para ver fica uma coisa deslumbrante a noite aqui é meu cacto parafuso tem uma cor misturada mesclada é um rosa com branco um fundinho de creme é meu cacto parafuso maravilhoso também então meus amigos hoje são essas as flores quem gostou deixa um like quem ainda não for inscrito estiver gostando do meu canal se inscreva ative o sininho e muito obrigada e fiquem com deus e aí